Seu segredo, você tem medo Só mesmo agora eu vou voltar A palavra da voz, o anel diz a pata O que você consegue ser? Seu segredo Não se lembra mais de mim Seu segredo, eu deixava, eu falasse de luz Tudo o que eu sou, não queria ser Mais nada Seu segredo Seu segredo Seu segredo Seu segredo Seu segredo